Já aí Ei Igor vem cá ó Igor Presta atenção que eu vou falar ó A gente vai sair Certo? Vá beber água Certo? Lancha alguma coisa, leva uma banana, um pedaço de pão pra comer Porque eu não vou comprar nada não, viu? 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 Ó Se fosse você falar a mesma coisa Eu já orientei o Igor, eu vou sair agora E ele não peça nada não Pois é, não compro nada não E seu compadre você na volta? Na volta eu compro, viu? A gente tá passeando assim gente A gente gasta demais, Anaísa quer picolé Certo? Quer tudo na hora Não quer fazer nada, tem fogão Tem tudo aqui, se ela quiser que ela vai fazer agora Porque eu já gastei demais, e pronto, ela tá revoltado Eu tô revoltado com essa situação Ó Vovó Graça, prestação, vem aqui Eu vou até dizer pra senhora também, viu? Fez, ó A só tá me aperreando também Chega nos cantos que eu pinto pra comprar rapadura Claro Comprar Pois é Pois leve seu dinheiro Certo? Leve dinheiro Porque agora a gente vai sair Pra beber logo água Comer algum lanchezinho Porque é tudo caro por aqui, viu? Mas como é que eu vou dar uma dinheira Se eu não trouxe dinheiro? Ah, então pronto A senhora vai ficar nas costas de outro Porque de mim aqui não vai ficar não, viu? Eu tô dizendo mesmo, gente? Tô dizendo que Nossa, é brava, é a sogra É a mãe Aí, ó Tem até quem abre também que quer também Mas o marido dela tá indo, ainda bem, né? Pois é Pois é, foi viu? Ainda tá bem, minha filha Que ele tá dizendo que não ia comprar nada Pois é Pois Pois você compra pra você, viu? Pra você e pra ela Viu? Que eu Que meu irmão Meu irmão Meu irmão já acabou Tá? Chega Chega Cadê a Izinha? Bebeu água Bebeu água, né, Vitória? Bebeu água Cadê a Naís? Naís Cadê você, meu amor? Cadê ela? Ela desapareceu Nessas horas ela desaparece Certo? Ela desaparece Porque ela sabe que eu tô com a razão, né? Tudo que eu tenho razão, gente Eu sou o super correto nessa casa Viu? E a gente tá viajando Quando a gente tá viajando Ela pensa que eu sou o presidente da república É por isso que te chamam de Não vou correr, né? Eu? Não O pessoal tá me chamando agora de Bolsonaro Porque pensa que eu sou o república do presidente É Porque eu tenho dinheiro Tá entendendo? Eu não, até eu não vou correr Pois é Cadê a Ana Ica? O que é? Eu tô botando aqui a água Eu tô botando aí Escutando a conversa Não quer gastar daí Você entra numa praia com a gente Bote água Subindo Leva um biscoitozinho aqui Vou levar Alguma coisa Vou levar da Amone Vou levar a água Vem cá Vem cá, vem cá 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 Espera aí Vem cá Ivo Escuta aqui Se tu for tirar um canto isso aqui Com o papel coletivo Com o picador Com o menino Tu fica a pé Que aí ele te dá Mas não vai me pedir dinheiro não Não me peça dinheiro Tá bom? Eu tô levando nem carteira Eu não tô levando nem carteira Eu não tô levando nem carteira Mas você vem pra casa dessa Eu tô levando nem carteira Meu filho Tu lembra o que eu gastei ontem não? Na estrada Não me lembro não Picolé Era milho Pai, ali não deu nem cem reais Tudo aqui dali Pois tá bom Claro, claro, né? De 100 reais sou o dinheiro que eu trouxe Pra gastar nessa viagem, viu? Já acabou Viu? Ei Cadu Cadu Cadu, deixa eu prestar uma cor pra tu aqui Ó Ó Se eu passar de novo Eu vou colocar todo mundo da piscina É Presta atenção Ó Quando tu for comprar algum picoletazinho pra tu Tu dá um pedacinho pro Igor Viu? Porque eu não tô levando dinheiro não Tá bom? Eu quero ir pra minha carreira Ó Gabriel Se tu ver o Caio comendo alguma coisa Peça a ele Não me peça, tá bom? Tá Não peça pra papai Que o papai tá liso Viu? Eu não tenho dinheiro pra nada Viu? Caio, você divida as coisas com o Gabriel Tá bom? Se você for comprar Tá bom? Minha filha Mas é porque eu trouxe só 100 reais nessa viagem Já tá com a racabona 100 reais? Isso não é essa? Claro, claro Eu vou ter muito dinheiro pra quê? Ó Eu ainda tenho 50 reais pra gastar ainda Falta 3 dias pra gente ir embora ainda Viu? Viu, Naísa? Viu? Viu? Eu trouxe 100 reais Só isso Será que eu fiz? Tem um cartão de crédito Mas só por 100 reais Eu já gastei 50 Uau Então, tem 50 reais pra gastar em 3 dias Tá bom? Meu filho pra casa? Vão? Não Tem problema em combustível no carro? Eu tô cheio perto E eu fico de longe Tá? É importante ver vocês com a barriga cheia Eu não quero nada não Viu? Viu? Tem banana ó Ó Tem pão aqui Então não vou nem comprar aquilo de crédito pra vocês Ó Renan aí, a tua cunhada Renan, a tua cunhada aí Como é que ela faz? Tá vendo aí? Tá vendo aí? É não É não É não Sabe por quê? Ó Tu pensa que eu sou besta, é? Ontem eu parei pra comprar o sorvete Ó Ontem eu parei Ó Vem cá mãe, vem pra cá Passa lá Fica todo mundo aí Fica aí ó Ontem Ó aí igual pressão Ó Ontem Tá paciência Jesus Ó Ontem eu parei pra comprar o sorvete né Aí Só tá reunião aí De repente Chegou a Dani Chegou a mãe Chegou todo mundo, eu tive que pagar pra todo mundo Olha aí que perfeito Mas rapaz Tu já esqueceu Tu já esqueceu Ela já esqueceu Tá vendo aí Ó Pois eu Ei 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 Que lindo Eu tenho um protesto A gente chegou ontem de noite E ninguém saiu Nem mesmo o senhor Aí é? Tu tá lembrado que na loja de conveniência quem pagou as coisas foi eu Tu tá lembrado? Foi não Não foi eu não paguei? Foi não Aí chega Ó Eu vou ficar por aqui Então pronto Ei mãe Ó Pelo menos a gente não gasta Ó É bom dizer assim Não filha Vamos Desenrolar um dinheiro ali pra comprar Fica na piscina agora Aí ó Ei 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 Pois Pois Pronto Vocês vão A gente vai ficar aqui mesmo né Vão ficar aqui mesmo E Mas se vocês querem levar o igreo pode ir com vocês É 20 anos 50 reais que você tem pra comprar quanto pro igreo? Eu? Esse dinheiro aqui é pra comprar várias coisas ainda Não E eu também bota nela Não Pois vão Vão Pode ir Não meu cartão 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 é ficar comigo Ó rapaz Ó Ó Pode me dar o cartão Vim você não vai não mas eu vou e vou te ver Não 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 tem cartão não Sai Sai Ó Ó Pronto 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 Presta atenção eu vou Eu vou Eu vou com vocês Porque se eu não for né Vocês vão gastar tudo Eu vou levar o dinheiro E vão comer só o necessário tá bom? Não vão gastar muito Porque Eu tô quase liso viu Camarão de tarde nem combina Nem combina camarão de tarde o Danca Vamo Vamo Ó Ó Já sabe viu Não me peça nada Não Não me peça nada Viu Vamo 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 E pronto Vamo Eu vou fazer assim, eu só não gosto nada, mas eu só não escolho mais nada pra mim. Não, eu não quero nada, eu não tô nem com fome, tô nem com fome. Ei, não sente fome, eu não gostar. Ei, presta atenção, eu vou ficar aqui um pedacinho, que eu tenho que resolver alguma coisa. O segundo do carro tá atrasado, eu tô resolvendo a corretora, ó, ó, vocês vão andando aí que eu já já acompanho vocês, viu? Vamo lá, ó, é, viu? Tchau. Não vai, não vai, ó, qualquer conta tu paga aí, que quando chegar eu te pago, viu? Vá, pode ir, eu faço um pique pra ele, pode ir, pode ir, vá, tchau. Tchau. Pronto, gente. Só nem beijo, saco cajito aí, ó, só fica tudo nas minhas costas, ó. Tudinho nas minhas costas, tudinho, tudinho nas minhas costas, tudinho, né? Pode ir só, tô fazendo com o beijo não, tá aqui mesmo. Ficar aqui embalançando na rede que é o melhor, no Otávio, né? Pode ir, vamo simbora. Vamo simbora, tchau, avó graça, vai, vai, vai. Pode ir. Sem beijo, tá aqui embalançando na rede que é o melhor. É isso. Graças a Deus, foi todo mundo embora. Me livrei. Eu não vou, não vou, não vou, não vou e não vou não. Viu? Tá. Tá bom, tchau. Tchau, te amo, meu amor, também. Bora, meu, meu atalho. Fica agachando com esse porro aí. É aqui, meu apaixonado na casa. Que não sai, deixa a casa sozinha também, ainda não, gente, né? Caso fica abandonada aí. Parece que não chega alguém aqui pra soltar a casa, né? Primeiro eu tô aqui, né? E aí, você só vai embora mesmo, né? Deixa eu sonar alguma coisa. É, graças a Deus foi embora, gente. Já deixa o like nesse vídeo aí, viu? Eu sou nem beijo, né? Se quer pegar, ficar com a nossa professora. É uma coisa, foi todo mundo embora. É, eu não vou embora. Eu sou nem beijo. 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 Eu sou nem beijo.